vou voltar aqui no Solidworks, tá vendo essa janela desenhada aqui ó, como vocês podem ver então na continuação daquela vídeo aula sobre aquele projeto daquela casa, eu vou fazer essa outra janela aqui vou mudar aqui, performance vamos esperar se tá pronto, a outra janela aqui, essa aqui então tem de novo plano superior, esboço, vou confirmar aqui, vou vir em recurso geometria de referência, plano, novamente aqui, superior, vou querer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito oito metros, confirmo aqui pronto aqui ó, agora vou trabalhar nele eu coloquei de cabeça para baixo, mas dá pra colocar de outro jeito, eu coloquei de propósito, tá vendo aqui? aí eu vou vir aqui ó, esboço, line, lógico, esse plano, tá ativado vou botar um pouquinho aqui ó, vou ativar a linha aqui vou dar um esc, vou vir em offset quero uma distância de 0.20 0.20, deixa eu ver 0.20, dou um enter envio outro aqui ó, config com enter vou desativar aqui ó, o plano aqui né, fica mais fácil de trabalhar vocês podem ver vou voltar de cabeça normal aqui vou vir aqui ó, vou vir aqui na camada aqui ó, é, planta né, 3D eu vou desativar clico fora tá esses box aqui né esse eu vou deixar, porque ele vai tá junto, não vai me unir né vamos fazer com o teste, vou vir em recurso strunder vou mudar a direção aqui vai ser 0.10 na verdade isso vai ser lá de fora vou vir aqui na outra direção seleciono aqui aqui vai ser 0.20 unidades vem e confirma ó é o mesmo desse aqui vem aqui também tá bem vindo deixa eu ver esse outro plano aqui deixa eu ver aqui eu vou eu vou escolher essa opção com shift seguro aqui vou selecionando todas as arestas bem na face confirma o corpo aqui ó confirma aí já fiz a janela vou te mostrar aqui ó ó tô pegando a janela só que tem um pequeno erro aqui não é erro eu esqueci eu vou fazer em todas as janelas ó ó ó ó